Prepara Fica um de cara Quando toca Prepara Se não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai Solta o santa pra me ver Dançando Até você vai ficar Babando Parar o baile pra me ver Dançando Chama a atenção à toa Mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Fica louca Prepara